Ela era uma garota, ela buscava vencer, trabalhando e estudando, pra poder crescer, aos trancos e barrancos, vivendo novas... De volta. De volta. De volta. De volta. Na paz do sertão, cabalgaça em rumo, abrir o seu coração, com o aval de Deus, achar um novo amor, seu verdadeiro amor. De volta. 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 Junto à natureza, na paz do sertão Cavalgar sem rumo, abrir o seu coração Com o aval de Deus, achar um novo amor Seu verdadeiro amor Seu verdadeiro amor Vamos lá, vamos gravando